Direto de Londres, Natália Passarinho com as últimas notícias da BBC Brasil O presidente Donald Trump foi criticado por insultar o Haiti, El Salvador e países africanos durante uma reunião na Casa Branca para discutir um projeto sobre imigração Durante a conversa com parlamentares, Trump questionou por que os Estados Unidos se importam com pessoas desses países e disse que prefere receber imigrantes de nações como a Noruega Integrantes do Partido Democrata disseram que os comentários mostram que o presidente é racista Joias valiosas da coroa britânica foram escondidas em uma lata de biscoito durante a Segunda Guerra Mundial Rogério Wasser mantém os detalhes direto de Londres Um novo documentário da BBC revelou que um buraco numa saída secreta do castelo de Windsor, no sul da Inglaterra foi escavado para guardar a lata com as pedras preciosas durante a guerra No mesmo documentário, a rainha Elizabeth descreve alguns desafios de ser chefe de Estado Ela contou que a coroa imperial, usada na cerimônia de coroação, é tão pesada que era impossível olhar para baixo durante os discursos sob o risco de quebrar o pescoço E uma pesquisa do Reino Unido entre mulheres jovens com câncer de mama revelou que fazer dupla mastectomia logo após o diagnóstico não aumenta as chances de sobrevivência após 10 anos O estudo da Universidade de Southampton sugere que as mulheres não devem se precipitar na decisão de ter os dois seios removidos mas sim discutir com a equipe médica as opções de tratamento mais adequadas Os pesquisadores analisaram os registros médicos de 2.500 mulheres com menos de 40 anos Eles também descobriram que mulheres que possuem o BRCA, gene que aumenta o risco de câncer de mama têm as mesmas taxas de sobrevivência que pacientes que não possuem esses genes Essas foram as notícias da BBC Brasil Legenda Adriana Zanotto